Bem-vindos à nossa segunda aula do curso de Precel. Hoje nós vamos falar sobre essas plataformas gratuitas que vocês podem criar aí as suas Precel. Olá, pessoal, aqui é a Gabi Carneiro, eu sou especialista em rede de display, tenho todas as certificações do Google e sejam muito bem-vindos a essa nossa segunda aula do curso de Precel. E hoje eu vou trazer diversas opções para que você possa criar a sua Precel de forma gratuita utilizando várias plataformas. Existem várias plataformas gratuitas que você pode criar as suas páginas de Precel. Se você ainda está com a verba reduzida, ainda não tem aquela grana para investir na sua estrutura própria, fique tranquilo que nesse vídeo eu vou te mostrar muitas opções que você pode utilizar para começar a criar as suas páginas de Precel e entrar no jogo, não pode parar, né? Entre as mais populares, temos algumas, eu separei aqui com vocês e vamos para a tela do computador que eu vou mostrar melhor. Vamos lá. Primeiro, Medium. O Medium é uma plataforma usada por escritores e blogueiros. Ele é simples de usar e tem uma boa visibilidade. As vantagens do Medium incluem a facilidade de uso e o bom ranqueamento nos motores de buscas. Porém, as desvantagens são a falta de personalização e as dificuldades em adicionar elementos de marketing, como, por exemplo, botões e outros recursos que usamos em outras plataformas. Dois, Blogger. O Blogger é uma plataforma gratuita do Google. Ele é bastante intuitivo e permite uma boa personalização. As vantagens incluem a integração fácil com outros produtos do Google e a simplicidade na criação de posts. Por outro lado, as desvantagens são as limitações em design e funcionalidades avançadas. O terceiro, o Wix. O Wix é uma plataforma que oferece muitas opções de design e facilidades. Você pode criar páginas bastantes profissionais com ele. As vantagens do Wix incluem a flexibilidade no design e as ferramentas de CEO. No entanto, as desvantagens são os anúncios na versão gratuita e a necessidade de um pouco mais de tempo para aprender a usar todas as funcionalidades. O quarto é o Google Sites. O Google Sites é uma excelente opção gratuita, especialmente se você já usa outros serviços do Google. Ele permite uma integração fácil com outros produtos do Google, como por exemplo o Google Drive. As vantagens do Google Sites incluem a simplicidade e a facilidade de integração com outros serviços do Google. As desvantagens são as limitações em termos de personalização e funcionalidades avançadas. Pessoal, cada plataforma tem as suas vantagens e as suas desvantagens. E a escolha vai depender muito de vocês, de suas necessidades, do nível de personalização de páginas que vocês escolherem. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, curtam e se inscrevam no canal para não perder a próxima aula. E se você quiser ter acesso a um conteúdo exclusivo, nós temos uma área de membros somente para assinantes. Lá você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, além, claro, de outros benefícios, como por exemplo, você pode assistir de primeira mão aos vídeos que eu postar aqui no canal antes de todo mundo. Se você está gostando desse curso e quer apoiar esse canal, você pode utilizar o recurso Valeu Demais por fazer as suas doações. Isso nos ajuda a continuar produzindo conteúdo de qualidade e atualizados aqui para vocês. Tamo junto, pessoal. Bons estudos. E até a próxima aula, se Deus quiser. E até a próxima aula.